Você dominou meu coração e fez mais feliz Minhas noites de São João Te amado eu estou e vou te falar Enquanto eu puder, no São João eu vou te amar Eu vou te amar Ter você é viver o maior dos maiores São João da minha vida Você que me fez renascer e voltar a amar nessa festa tão linda Olhando em seus olhos a primeira vez eu ganhei Foi tão de repente, confesso, que até duvidei Que o amor que nasceu entre nós era verdadeiro Mas eu logo vi que enganei Você dominou meu coração e fez mais feliz Minhas noites de São João Quando eu estou e vou te falar Enquanto eu puder, eu vou te amar Enquanto eu vou te amar Eu vou te amar